Bom, se você está aqui, você tem uma, duas oportunidades, tá? Se você está nesse primeiro trimestre. Agora, se você está aqui no segundo trimestre, você tem apenas uma oportunidade. E depois nós vamos falar do terceiro e quarto trimestres, mas vamos lá responder primeiro que oportunidades são essas. Bora lá! Se você quer terminar seu ensino médio ainda esse ano, se você quer receber o seu diploma em alguns meses, eu vou te falar de duas oportunidades que você tem. Independente do momento que você está e das suas escolhas, você pode aproveitar as duas ou, às vezes, apenas uma. A primeira oportunidade que eu vou falar é uma que seja mais conhecida de todos os brasileiros, porém, ela normalmente é mais burocrática, ela demora, ela é lenta, ela tem muitos processos para você fazer, tá? que é o famoso supletivo, tá? O que é esse supletivo, professor? Colégio tradicional, você vai até um eixo de educação de jovens e adultos, você vai até alguma escola, né, que faz esse trabalho de supletivo de educação de jovens e adultos, e aí você faz a sua matrícula, você espera a formação de turma, dependendo da série que você parou. Se você precisar fazer os três anos, primeiro, segundo e terceiro, esqueça um ano. Estou falando isso aqui para quem falta um terceirão só. Às vezes, um ano você consegue. Quem por ano a sétima ou oitava e quer terminar o ensino médio, esse projeto aqui de um ano, esquece, por mais que você esteja em janeiro. Por quê? Porque vai demorar muito mais que um ano. Agora, essa segunda é o seguinte, existe uma prova que vem crescendo nos últimos anos, e essa sim é uma prova que, independente da série que você parou, se você falta primeiro, segundo ou terceiro, ou se você parou na sétima série, já tem mais de 18 anos, se parou na quarta série primária, mas você tem mais de 18 anos, você pode receber, sim, o diploma do ensino médio dentro desse ano, tá? Que é, talvez você até já saiba, a famosa prova do Enseja. Eu falo famosa porque nós aqui vivenciamos, né, e contamos a história de milhares de pessoas, de alunos, todos os anos, que recebem o diploma pela prova do Enseja. Por que que eu tô falando que no primeiro trimestre ela também tem essas duas oportunidades? Porque a inscrição do Enseja, ela acontece aqui, ó, e aí aqui eu vou colocar só o Enseja. Então, se você já tá em abril, maio ou junho, a única opção que você vai ter, praticamente, só a prova do Enseja. Porque já no segundo trimestre, já abriu pra frente, você não consegue mais pegar a turminha do começo do ano do EJA. E a única oportunidade que você tem é o Enseja. Por que que está em aberto ainda? Porque as inscrições do Enseja, elas vêm sempre acontecendo no mês de maio, né? E a prova, ela vai lá pro segundo, ó, ela vai lá para agosto. Então, inscrição em maio, provinha em agosto, tá? O que que você precisa pra fazer a prova do Enseja, que é um único dia, um domingo? Acontece de manhã e à tarde a prova, pra que você possa terminar seu ensino médio. O que que você precisa fazer? Você precisa realizar a sua inscrição no mês de maio. É uma inscrição 100% online, a gente faz muitos tutoriais aqui no nosso canal, aí vamos dar todas as dicas. E você precisa estar preparado pra chegar no mês de agosto, que tradicionalmente a prova acontece. Chega lá em um único dia, você faz a sua prova, você responde as questões ali, e ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, não se trata de você dominar e saber todos os temas do ensino médio. A prova do Enseja não é uma prova difícil, ela pode ser extremamente simples, se você entender como ela funciona e tiver minimamente preparado, sabendo o que fazer no dia da prova. E aí, qual caminho você acha que fica melhor pra você? Qual desses dois caminhos você vai escolher? Se você escolher a prova do Enseja, esse é um canal 100% dedicado a ajudar você, e é você mesmo aí, a ser aprovado e receber o seu diploma do ensino médio. Então, deixa o seu comentário aqui, se você já tentou fazer por um supletivo, por um EJA, né? Ou se não, você tá convicto que o melhor caminho é a prova do Enseja, porque você vem lá do fundamental, você tem que terminar sétima, oitava, nono, primeiro, segundo e terceiro. Como você já tem mais de 18 anos, você já pode dar um salto, né? Já pode literalmente solicitar direto o seu diploma do ensino médio. Espero que isso tenha te ajudado, deixado mais claro aí, como que você pode sim receber o seu diploma ainda esse ano, dependendo do momento que você está no seu calendário aí. Você deve se programar pra que se antecipe nas datas e faça valer essa oportunidade. Valeu, deixe seu comentário, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!